Fala gurizada, como eu tinha prometido galera no vídeo anterior, vamos continuando aqui a missão que a gente tá fazendo aqui pra o deus da loucura xeografica. Galera, a gente teve que recuperar um fork, que na verdade é um tipo de bastão acho que era um garfo, mas não, e agora a gente tem que procurar, sei lá, alguma coisa encantada por aqui que eu não lembro, velho mas a gente entrou num portal aqui, galera, e nós estamos, olha só, velho, a gente tava filmando aqui, ó Azakala, em algum lugar, galera, das... enfim, um lugar deserto, galera sente só, tem uns inimigos ali, vamos tentar destruir com eles vídeo anterior, galera, quem não viu, eu consegui quase montar um set de armaduras, galera olha só, mano, tem uns simbolozinhos aqui, será que tem algum significado? um set de armaduras de Skyrim, galera, se não der uma olhada, ele dá uma olhada aí no vídeo bem interessante toma ah, não, eu errei ali, ó, o cara, ele se abaixou de graça vamos ver o que ele grupou aqui pra nós, cara beleza, olha só, pegamos um bracer, galera, mas não é o que eu queria, cara eu queria lá de Skyrim, não deu certo então, galera, o último vídeo nós tivemos em Skyrim, velho, não foi assim, ó né, em mundo aberto, em Skyrim, mas ainda assim já serviu pra matar a saudade, assim, um pouco lá nós fizemos uma dungeon o cara nos teletransportou pra lá, cara essa luzinha aqui não tem nada, velho ah, esse cara tá vivo deixa eu ganhar um bônus aqui pro meu shadow, velho sempre é bom sem contar que eu perco, ah, perco menos tempo aqui só moeda, galera, 13 de gold aqui e galera, o gold realmente, cara, faz tem uma importância bem interessante, cara comprar espaços pra a gente poder carregar mais itens pra recuperar a armadura recuperar a arma, cara eu achei que o gold não tinha lá tantas não, aqui é uma ah, mano, sem querer, galera não, não, não é, eu não consigo sair ainda eu tenho que matar todo mundo aqui senão não rola pegar mais um ponto aqui pro meu shadow aí, ó e agora vamos jogar ele lá na armadilha ah, nem precisou ele já morreu e beleza, cara vamos jogar aqui em primeira pessoa, velho eu gosto mais de jogar em primeira pessoa, galera terceiro é foda, mas enfim, a câmera é melhor na primeira pessoa coisa e tal opa, tem alguma coisa aqui, ó ah, tá vazia uma caixa de nomais, cara o que nós temos aqui, velho? não tem nada, né? não tem mesmo, mano consegui o ponto aqui, cara acabei matando os caras e esqueci de fazer a missão em si tem que falar com a porcaria do mago ele ficou parado lá no início da fase, cara aqui eu já peguei tudo, né mano, cadê o mago, velho? olha onde o desgraçado tá, cara vocês podem ver, galera a minha barra de estamina ali ela tá bastante longa, cara é o que eu tenho mais investido em função do arco, cara eu preciso de estamina pra tudo com ele como a gente consegue passar por eles ok ok vai ser o rap, cara vou perguntar aqui rapidinho, galera só pra gente marcar tudo, beleza tem que coletar quatro por vez, velho o que ele falou o que ele falou sobre os estatus embaixo dos estatus a gente deve estar terrado o Prince Malial Armies perguntando do cara como você sabe tudo isso, Marco? é Archmage eu sou fodão, filho muito bem, cara vocês estão escutando um barulho de fundo se estivesse, o microfone estiver pegando estamos quentem, velho é que tá bastante frio aqui na minha cidade galera, tá ventando pra caramba a temperatura atual está em 6 graus velho, o bolo está congelando aqui olha só olha só ó, 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 ó ó, ó sabia que elas tinham uma função, cara duas três quatro beleza olha só olha só a gente tem que colocar olha que lindo, velho o personagem ele tá cercadinho de bagulho lá e se prepara o cara o cara já 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 não gostou, velho achei que ele ia atacar agora mas tudo bem vamos vamos coletar as outras então, galera ah, lá tem outra ó na verdade lá no cantinho vamos até lá e essa aqui eu vou ter que ir devagar, cara porque né, eu não posso ficar sem estamina aqui ah, mano ficou uma lá atrás, mano tem que ir lá corre, fi aqui, ó cadê o botão? olha só dois mas tem mais dois lá atrás, cara nossa, tem que falar com o velho aqui de novo o que a gente faz com as outras duas? ok seus generais, como assim? beleza, galera nós vamos enfrentar um escorpião uma aranha, cara o Shadna e a Hashmata vamos lá, então beleza, ó vamos colher essa daqui que tá mais pertinho eu já vou mudar aqui a minha câmera, galera ó, saiu a nuvenzinha aquela de poeira que tinha aqui, ó e vamos já deixa eu pegar um Shadow aqui pra nós pegar um pontinho de habilidade e pá ó lá, ó joga eles na armadilha, velho chato da discórpia, ó tá morto esse a gente tem alguns nossa tá irritante essa luz aí, velho não tem nada engraçado, no marco fica passando na nossa frente cara, acho que é um item não é conversar com ele ó, ganhamos mais um alimento ali vamos lá no outro então, galera acho que eu já posso colocar aqui, ó vou ganhar aqui, galera mais um Shadow deixa eu puxar aqui, ó pá pá ela vai correr na minha direção não, não foi não correu, tá tô achando feito, mano barbarizinha, galera deixa eu ver se eu consigo pegar aqui algum item não, não tem nada, né desgraça, cara muito vazio aqui o que tinha tá vazio opa, aqui tem, ó beleza mais um item comestível ali vamos lá ativar o o último restante e se preparar, cara porque vai vir um boss com certeza, mano Spider Seal eita use the key to ritual orb olha só, mano o bagulho é bonitão, velho vou até fazer um aqui, ó uma thumb pro vídeo, galera vai ser essa daqui então, valeu, então vamos lá, vamos lá que bobagem, velho rápido aguarde a tumba abrir pode crer, magrão vamos lá, galera barulho chato, hein vocês já podem ver, ó meu segundo set de arma, galera quem tiver curioso aí, ó vê item completo, galera lá no outro vídeo que eu gravei antes, beleza com todas as armaduras de Skyrim esse aqui é um legítimo machado e escudo, galera olha lá, ó dos nórdicos, galera então dá uma olhada aí no vídeo como é que ficou a armadura completa vamos botar aqui pro nosso tradicional bowl, galera pra não morrer, né cara, que ridículo, velho ficou trash essa dublagem aqui, olha só, mano beleza galera, tô achando que tem um set aqui, hein deixa eu procurar direitinho antes de passar lá pra ele mas eu acho que não tem o set completo vai variar, né não tem o set completo, cara tem algumas poções ah, mano, é o mesmo botão de pegar galera, é o de pular, ó não tem o set, galera mas tem nada tem pegar, depois a gente vende, né mas tem escudo tem escudo, galera e tem espada então deixa eu acho que é isso, né olha só então vamos mudar aqui, galera já que a gente tá podendo, né vamos pegar aqui, ó tem a gente pegou um ah, lá no início da fase enfim vamos cuidar aqui, galera o nosso o nosso backup então vou tirar aqui o Skyrim beleza vou colocar um sword não, cara eu acho que eu não tenho um não, cara vou ter que continuar na verdade só uma adaga a gente pegou aqui uma que não era, galera mas o escudo é beleza o Maple Shield é o mesmo valor como vocês podem ver não vai fazer diferença nenhuma pra nós não, essa é mesmo que a gente pegou, cara ela é um 100 eu não tenho mais nenhuma aqui por aqui então, beleza chega de enrolação vamos lá deixa eu pegar o meu meu arco, velho não tenho como enfrentar o cara com aqueles dois ali, né vamos fazer um teste, né quem sabe olha só toma vamos lá, galera funciona cara é na paragem, velho eu não tenho habilidade nenhuma cara vai ficar tá pegando muito bom aí no controle com certeza mano mano, eu vou ter que eu vou morrer eu vou morrer nossa toma mais uma toma é agora ah, o mago desgraçado matou seu bosta ele matou ele matou, velho e que nós vamos ganhar aqui webjack vamos ver que nós pegamos aqui, galera só um minutinho o que que esse webjack aqui é eu acho que esse webjack aqui é um item, velho não é deixa eu ver aqui, ó materials que desgraça, cara o que que é essa porcaria aqui que nós ganhamos, cara ah, eu acho que é um item da missão, galera não tá aparecendo aqui mas deve ser então foda-se vambora antes da gente sair, né vamos dar aquela olhada básica aqui, ó pegar o máximo de coisa que a gente possa vender depois, galera porque a gente precisa muito de grana, beleza vida não é fácil, velho mesmo aqui em Sky tem o que que nós temos aqui ah, um drink ali, ó cadê o bagulho, velho beleza, beleza, beleza vamos lá, então a gente tem que voltar, ó não tem saída não dá pra continuar vamos voltar, galera e agora nós vamos encerrar a missão olha que massa, cara imagina se a gente pudesse pegar esses né, um set desses, galera seria foda, velho mas não tem como pegar, né então ver se não tem nada escondido aqui, né não, não tem perda de tempo, só tem outra salinha aqui, ó tem que coletar os itens, galera senão não dá opa desgraça desse mago, velho achando que alguma coisa o cara pegar e é o mago ali querendo mostrando o ícone da conversa, velho beleza olha lá o mordomo, velho tá ali esperando o item dele e aí, beleza vou falar com ele aqui outra sucessiva retriva sim, o staff muito bem, então eu tenho instruções para que você retornasse às islas meu senhor terá uma palavra com você ok galera eu vou ficando por aqui então galera próximo vídeo a gente um pouquinho cara vamos decidir o que fazer não vou mostrar aqui o final da quest galera para não dar muito spoiler aí para vocês coisas e tal mas nós vamos voltar aqui para Shivering Liders galera e falar com o Shagura que Deus da loucura aqui em The Elder Scrolls galera valeu por tudo como sempre muito obrigado aí pela atenção de vocês deixa um like aí no vídeo beleza e a gente se fala então até mais vamos passar aqui hoje uma dancinha elfica aqui para encerrar o vídeo galera valeu por tudo então a gente se fala até mais